Música Agora eu peguei o couro, cortei o couro no meio certinho, depois levei na maca, cortei e tirei as tiras. Depois voltei, rapei as tiras bem, tirei toda a gordura e a sujeira do couro e depois voltei e pus uma água e depois um sabão com água sanitária e lavei bem lavado e agora vou pôr para secar, uns 10 minutos. Música Essa madeira vem de lá de perto do Belo Horizonte, por exemplo, uma madeira tratada, uma madeira seca na estufa, ela fica 29 dias na estufa. A gente pede, eles mandam para a gente, ela vem sequinha no ponto de trabalhar e tem uma boa durabilidade. Aí eu faço a examação e aí depois eu tranço de couro. Música 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 Eu tenho umas pessoas lá que trabalham comigo, os meninos, que eu repasso para eles e qualquer pessoa que querer que eu repasse, eu estou disponível para poder repassar repassar, que eu acho que é muito importante para nós. Música 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 Então ele vai passar essa parte branca para aí deixar o banco terminado. Música 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 Essas pontas aqui do couro é virada para dentro e depois tudo pregado e aqui depois coloca essa borda aqui que é para poder consumir mais as cabeças dos pregos e também evitar acidente de criança, porque então é uma coisa mais acabada, mais terminada. Música Música Música